Oi gente, tudo bem? Olha pessoal que eu vim apresentar para vocês hoje, olha, esse lindo tapete que eu fiz, acabei de fazer, tá? Esse tapete, ele não é de criação minha, tá bom? Deixo bem claro isso, não é de minha criação. Esse modelo eu fiz a partir de um gráfico, né? E fiz aí algumas modificações, tá bom? Gente, eu tô encantada com o resultado, eu espero muito que vocês gostem também. Esse tapete, eu trabalhei ele no fio 6, a agulha 3.5, tá bom? E a cor amarelo neon. Volta a mostrar a cor real dele, mas olha, eu vou deixar a fotinha para vocês lá no meu Instagram, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês no meu Instagram, para vocês acessarem para ver a foto dele na cor real, tá bom? Olha pessoal, eu gostaria muito de saber se vocês querem me de aula dele, tá? Ah, deixa eu passar as informações dele para vocês. Essa peça, ela ficou medindo 81 centímetros de diâmetro, tá? De uma ponta até na outra ponta. E ela ficou pesando, gente, eu pesei ela na minha balancinha, ela ficou pesando 350 gramas, tá? Então, utilizei nele apenas 350 gramas de fio número 6, tá? A cor que eu utilizei é o amarelo neon. E, pessoal, eu estou encantada, viu? Olha, sinceramente, é muito lindo. Eu espero muito que vocês queiram aí a videoaula dele, para mim estar gravando para vocês, tá? Eu quero saber se vocês gostaram, deixa para mim aí nos comentários, tá? Se vocês gostaram, se vocês querem videoaula desse modelinho lindo. Para mim estar fazendo para vocês, tá? E trazendo aí, logo na sequência, a videoaula dele, se vocês quiserem, é claro, tá bom? Ele pode ser feito também, para estar usando na mesa, tá? Você pode fazer ele no fio 4, ou então, na linha Anne também, que vai ficar bem delicadinho para você estar usando aí na mesa, tá? Aliás, até nesse fio 6, eu indicaria que vocês podem sim utilizar na mesa. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!